Eu decidi que queria ser uma aquilhadora quando terminei o secundário e vi as minhas colegas todas a verem os cursos da faculdade, o que é que iam fazer e aquilo para mim nada me inspirava. Falei com os meus pais, foi um choque, porque eles não percebiam muito bem o que é que era ainda um curso de uma aquilhadora. Achavam que eu ia trabalhar para um cabeleireiro, pintar unhas e arranjar os pés e fazer por uns batons aos convidados do casamento. Mas a minha mãe sempre fez tudo o que eu quis e sempre acreditou em mim e ela convenceu o meu pai, porque o curso era em Lisboa e era muito caro. Eram 350 contos em 98, era muito dinheiro. Mas eles deixaram-me seguir o meu sonho mais uma vez e como sempre. Só que o curso era só ao fim de semana e eu durante a semana, para ajudar os meus pais, fui trabalhar para o Colombo, porque a prestação eram 50 contos por mês. Era muito dinheiro na altura. E então, pronto, alugámos todas a mesma casa, as amigas da escola na mesma, elas iam para a faculdade e eu ia trabalhar. Eu lembro-me, nós treinávamos 8 horas seguidas de lábios vermelhos, até o lábio sair perfeito. E, portanto, eu gosto desse perfeccionismo. Programa de televisão que eu mais gostei? Olha, eu já fiz centenas. Eu antes, ao início, guardava aquelas fitinhas que nos dão com a identificação do programa, com o nosso nome, para podermos entrar dentro dos estúdios. E eu posso dizer que eu tenho um molho tão grande, que cabe em dois sacos do continente. Portanto, já foram muitos programas. Dos que eu mais gostei, pelas pessoas, foi fazer o Gato Fedorento. Ah, já aconteceu várias. Várias vezes que eu olhei para a televisão e achei o que é que eu fiz. O que é que é aquilo? É que todos nós temos dias bons e dias maus. E, então, há dias que não me corre bem, mas isso não é preciso. E, pá, a televisão, a pessoa está na minha cadeira e eu já lhe estou a dizer, e, pá, isto hoje não me está a correr nada bem. Às vezes acontece-me com a Cristina Ferreira, em que eu experimento coisas, em que uma sombra é dourada e tem uns brilhos muito bonitos, e depois eu vejo-a na televisão e parece que pus-lhe uma sombra branca nos olhos, e ela parece-me uma palhaça e eu penso, cara, acho que esta sombra não resulta e as pessoas vão achar que eu usei uma sombra branca florescendo nos olhos dela. Nós sempre, nós sempre nos demos bem porque eu acho que nós somos muito parecidas. Ela é saloia, eu sou saloia. Ela é tímida, eu tímida sou. Nós não somos propriamente de contar a vida uma à outra, não somos amigas, esse tipo de amigas de partilhar tudo. Ela não gosta muito de cinzento, por exemplo, não gosta que eu use cinzento. Eu, às vezes, uso um cinzento e ela diz, não estás a usar cinzento? Eu não estou nada, é castém. Cinzentos ela não gosta nos olhos. E há maquilhagens que eu olho e pensei, ai, que vergonha. Preferia não ter o meu nome na ficha técnica.